Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá você, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar sugestões, reclamações, qualquer contato que você queira fazer conosco. Você pode utilizar o telefone 21-3386-1400, pode usar o WhatsApp no 21-984-867633, ou ainda o e-mail estudodeemanuel.com.br. E nós ficamos aguardando o seu contato. O nosso programa, ele tem reprise às 23 horas dos sábados, quer dizer, 11 horas da noite, e também no domingo, às 20h50, ou seja, 10h para as 9h da noite. Então você poderá escolher o melhor horário para nos ouvir e estudar conosco as obras de Emmanuel. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 132 do livro Caminho, Verdade e Vida, que será lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira. Sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido ao lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como o servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se a extravagância e a tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, aqui nós vemos que, mais uma vez, Emmanuel nos advertindo para coisas muito importantes, para situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia e trazendo sempre ensinamentos para que nós possamos nos aperfeiçoar. A citação que ele faz, ela vem da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Olha, nesse texto, Pedro coloca as seguintes palavras. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, logo aqui no primeiro versículo, Pedro está nos dizendo que nós vamos ter falsos profetas à nossa frente, sempre. E que esses falsos profetas, esses falsos mestres, vão trazer heresias destruidoras, quer dizer, secretamente. Quer dizer, nós não vamos nem perceber, mas essas novas visões, elas vão sendo colocadas e vão destruindo tudo aquilo que o mestre Jesus veio nos ensinar. Tudo aquilo que os nossos antigos profetas vieram nos ensinar. Então, nós temos que estar atentos para que nós possamos perceber quando estamos sendo levados por essas heresias destruidoras. Pedro ainda coloca. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Ora, gente, a gente vê todo dia isso. Pessoas que modificam a verdade ao seu interesse ou aos seus interesses. São situações bastante difíceis. E muita gente acaba acreditando, seguindo, porque não param para pensar, para analisar com a atenção devida. Pedro ainda diz, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, aqui dois alertas. Eles estão com cobiça, estão buscando alguma vantagem nessas mudanças das histórias, nessas falsas verdades que pregam. De tal maneira que eles acabam se compromissando com a lei divina. E não há como ser diferente. E Pedro ainda nos diz, Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Então, aqui ele está nos mostrando que Deus sempre coloca algum corretivo para que nós possamos aprender. Ele completa, também condenou as cidades de Somor, Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, o homem justo. Então, Deus, quando há necessidade, ele provoca grandes mudanças, normalmente através da própria natureza, da nossa terra, do nosso planeta, de tal maneira que ele mostra quem realmente conduz, quem realmente tem o controle de tudo. E mostra, também, que a sua justiça é sempre mantida. Não há aquela ideia do Deus vingativo, que simplesmente destrói. Não é isso. A lei da destruição é uma lei divina, mas também a lei do progresso é uma lei divina. Então, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma necessidade que, mesmo que nós não entendamos, ela está colocada para nós, para que a gente possa perceber e, certamente, mudar as nossas atitudes. Principalmente quando nós estamos agindo, como nós vimos mais um pouco antes, né? Somos enganados, aceitamos essas falsas verdades e nos comprometemos, assim como aqueles que as estão divulgando. Então, nós precisamos buscar a verdade. Jesus nos falou, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós temos que buscar. Onde está a verdade? É certo que, para nós, seres humanos, a verdade ainda é uma verdade relativa. Nós não temos capacidade ainda de entender toda a verdade. Cada um de nós percebe pedaços, partes dessa verdade. Mas, numa linha lógica de raciocínio e com o próprio sentimento, com as boas vibrações dos nossos protetores, certamente a gente vai perceber aquilo que é verdade e aquilo que é uma falsa verdade. Nós temos aqui ainda em Pedro que ele coloca, Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Essa colocação de Pedro, né? Porque naquela época a ideia do castigo era importante. Haverá um dia do juízo final em que as pessoas serão julgadas e vão ser entregues ao carcereiro, se for o caso, ou vão ser entregues à liberdade, né? Então haverá o céu e o inferno. E a gente sabe que tudo isso é figurado. Esse juízo, ele é individual. Deus colocou na nossa consciência o equilíbrio. Nós sabemos perfeitamente quando nós estamos agindo para o bem ou estamos agindo para o mal. Então nós temos capacidade de, no momento que desencarnarmos, a nossa mente se abre novamente, nós passamos a perceber com muito mais clareza e aí nós vamos poder nos julgar. Nós mesmos vamos nos julgar e perceberemos onde acertamos e onde erramos. E isso, dependendo da maior tendência, vai ser o estado de espírito que nós estaremos. Então nós precisamos estar atentos. Qual o futuro que eu estou construindo para mim? Qual o futuro que eu estou construindo para aqueles com quem eu me relaciono? Então isso é muito importante para cada um de nós. No versículo 12, Pedro ainda diz, Mas eles desfamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição da injustiça que causaram. Eles nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Eles são homens, são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Então muitos desses nossos irmãos, falsos profetas, esses que escondem a verdade em todas as situações, eles já estão se autocondenando e eles vão responder por tudo que fizeram de errado, ainda que por ignorância. mas, como foi lembrado lá, geralmente pela ganância, eles se corrompem e um dia prestarão contas. Hoje, talvez, a gente veja alguns desses nossos irmãos que acham que estão na felicidade. Mas nós sabemos também que essa felicidade, ela acaba e é muito mais rápido do que se pensa. a qualquer momento, qualquer um de nós desencarna e se nós não estivermos com a nossa mente limpa, com as nossas ações pautadas no bem e na verdade, nós vamos sentir as consequências. E Deus que não castiga vai nos dar oportunidades de recomeçarmos, porque aí nós vamos ter que refazer a lição onde nós falhamos. E Pedro, então, chega na mensagem que Emmanuel trouxe para nós, no versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. É uma outra versão da frase que Emmanuel colocou para nós. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Então, dependendo da nossa posição, nós seremos escravos. Se eles, nossos irmãos que estão no erro, são escravos dessa corrupção e nós estivermos junto com eles, nós também estaremos escravizados. E o Pedro, o apóstolo Pedro, ele ainda diz para a gente, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. isso aqui traduzindo, está muito claro aqui, muitos serão chamados, melhor, todos serão chamados, poucos os escolhidos. Aquele que age para o erro por desconhecimento, ele é menos errado do que nós que já conhecemos o caminho que Jesus veio nos mostrar. E se nós já conhecemos e ainda assim permanecemos no erro, aí sim a nossa recuperação, ela vai ser muito mais difícil, porque nós somos reincidentes. Então, na medida em que a gente vai conhecendo o Evangelho de Jesus, a gente vai colocando ele dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa autotransformação, aquilo que nós chamamos da nossa reforma íntima, aí sim a gente começa a se melhorar. E voltando aqui na página de Emmanuel, ele nos lembra o Espírito encarnado a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, isso é a primeira coisa, estamos todos aprendendo, nenhum de nós ainda é professor, mestre, doutor, em coisa nenhuma, às vezes na ciência a gente até consegue esses títulos, mas é só na ciência, mas na ciência divina somos todos ainda aprendizes, na vida espiritual estamos todos aqui ainda na infância espiritual e Emmanuel complementa extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se onde está o meu pensamento aí está o meu coração se eu ainda estou preso por exemplo no dinheiro eu estou escravo do dinheiro se eu estou preso no sexo eu estou escravo do sexo se eu estou preso na maledicência eu estou escravizado na maledicência então Emmanuel nos lembra o dinheiro ou a necessidade material a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima então é bem interessante este momento particular que estamos vivendo aqui a pandemia e que estamos todos reduzidos basicamente aos nossos lares é interessante como tudo isso ressalta eu posso até estar com muito dinheiro mas eu não tenho nem onde gastar esse dinheiro eu posso ter necessidade de materiais eu não tenho nem onde comprar esse material eu posso estar doente e eu estou buscando a cura e eu estou saudável e muitas vezes eu esqueço que essa saúde que Deus me deu eu tenho que preservar porque o nosso corpo é o templo do espírito o nosso corpo é o nosso instrumento para nos melhorarmos então tudo que é colocado para nós por Deus foi colocado exatamente para que nós nos elevemos e o Emmanuel lembra infelizmente porém de maneira geral a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre então muitos irmãos só despertam quando vê que a vida praticamente está acabando e é muito comum nos hospitais as pessoas se arrependerem quando tem uma doença terminal e isso já é uma melhoria porque ele já está se preparando para retornar à pata espiritual mas já arrependido ele já deu o primeiro passo para a sua regeneração então ele já vai partir muito melhor do que ele estava antes de se arrepender de compreender quando ele jogou o tempo fora quando ele perdeu as oportunidades e Emmanuel ainda nos lembra raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida porque nós realmente falhamos nas nossas provas por isso ele diz raras pessoas a maioria de nós vamos falhar e é normal e Deus sabe disso e os nossos espíritos protetores também nós não somos perfeitos somos seres perfectíveis estamos em aperfeiçoamento então tudo isso é levado em conta e Emmanuel complementa comumente se um rico é transferido a lugar de escassez dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância se o pobre é conduzido a elevada posição financeira não raro se transforma em ordenador insensato escravizando-se a extravagância e a tirania e não é isso que a gente vê no dia a dia e não é isso que nós próprios às vezes fazemos basta a gente ter um pouquinho mais de recurso a gente perde aquela percepção que tinha de valor e acaba querendo determinar coisas para outras pessoas verdadeiros tiranos ou queremos gastar com bobagens com extravagâncias mesmo para aparecer para se autorrealizar como muitos dizem mas na verdade nós estamos apenas nos enganando então o rico pode passar por dificuldades também quando ele perde os recursos e o pobre quando recebe alguns recursos ele também passa por transformações isto mostra nossa fragilidade humana mostra que ainda somos crianças espirituais precisamos amadurecer precisamos dar o valor real a tudo aquilo que nós temos e agradecer a Deus porque nada foi colocado de graça tudo tem um propósito e esse propósito nós precisamos descobrir para poder usar esses recursos cada vez melhor Emmanuel ainda nos alerta é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma então nós precisamos aprender e continuar de alma leve não nos prendermos as coisas materiais não nos prendermos as coisas mundanas elevarmos o nosso pensamento elevarmos os nossos corações para que a gente possa realmente alçar voos e Emmanuel conclui guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante consciência limpa reta pautada nos evangelhos de Jesus e atira-te ao trabalho edificante o trabalho é fundamental tudo é trabalho todo esforço que nós realizamos é trabalho que seja sempre edificante e Emmanuel conclui então a teus olhos toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além ou seja tudo é em sejo para que nós possamos crescer possamos nos elevar espiritualmente e cada vez ir mais longe na busca do reencontro com o nosso pai meus irmãos muita paz a rádio rio de janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Cândido